Olha, estamos aqui com o Miquel Maurício, o CEO da Fotostúdio Mikasa e também da TV Mikasa. Senhor Maurício, na verdade o trabalho não para, não para porque o relógio marca nesse exato momento zero horas e toda a equipa continua na verdade em pé e a trabalhar com qualidade. Certo, estamos aqui em mais um evento, estamos aqui a dar o nosso melhor para eternizar mais um momento de um casal. Mas como é que têm feito? Como é que têm gerido, porque começam tão cedo e acabam amanhecendo e como é que fazem para resistirem na verdade com cargas horárias muito pesadas? Olha, o casamento começa sempre de manhã, nesse caso se for em só um dia, começamos sempre com a preparação da noite. Nós prestes casamento são dois dias. Certo, começamos a trabalhar ontem, fizemos o civil, depois do civil almoçamos, descansamos e hoje começamos com a preparação da noiva, nesse caso a segunda preparação que é a maquiagem da noite. Depois da segunda maquiagem nós fomos para o religioso, o discurso religioso, no Salão do Reino. Depois do Salão do Reino nós fizemos uma passeata com os noivos, onde levamos em um ponto turístico para fazermos algumas fotos com o casal e aqueles familiares mais próximos. E depois desse cortejo nós estamos aqui no Salão para fazer assim um copo d'água. Todo esse trajeto na verdade acaba sendo cansativo, mas compensa o trabalho, na verdade, aquilo que tem sido o lema da Fotostúdio Micaça, parar e morrer. Realmente, parar e morrer, Borges, parar e morrer. E na verdade é mesmo cansativo, é cansativo porque nós começamos a trabalhar muito cedo, imagine. Começamos a trabalhar muito cedo e às vezes terminamos só num outro dia. Às vezes às três, quatro horas, duas horas, até mesmo às vezes cinco horas. Então é um trabalho muito esgotante, mas como é um trabalho quando se faz com amor, com certeza nem vamos nos concentrar no cansaço. Já agora, o que é que os clientes, na verdade, os telespectadores podem fazer para entrar em contato com a Fotostúdio Micaça? Olha, nós temos as nossas páginas nas redes sociais. Na YouTube somos a TV Micaça, na YouTube. No Facebook temos duas páginas, uma para a TV Micaça, outra para a Fotostúdio Micaça. E também temos o nosso WhatsApp empresarial, que é o 932 1042 42. O que é que diferencia a Fotostúdio Micaça das outras empresas de fotografia? Porque há muita concorrência. Na verdade, os clientes também, apesar dos preços serem baixos ou acessíveis, mas querem também, de certa forma, trabalhos de qualidade. Agora, o que é que diferencia a Fotostúdio das outras empresas que já existem e atuam no solo angolano, no ramo da fotografia e filmagem? Olha, nós somos uma equipa de jovens, completamente de jovens, formada por jovens. E como jovens, a força que temos, somos muito dinâmicos. E a equipa é repleta de membros dinâmicos e profissionais. Isso é algo que diferencia. E não só também, a qualidade. Qualidade por quê? Porque nós investimos em materiais de qualidade. Essa é a razão que estamos aqui. E temos tido sempre ligações de clientes. Há clientes que são recomendados, há clientes que vejam as nossas publicações. Também fazemos patrocínios de página. Então, todo esse leque de informações digitais tem contribuído para que os clientes venham até nós. Muito obrigado, Miquel Maurício. Muito obrigado. Obrigado, Boa. Desejamos assim um bom trabalho. Bem, então lá em casa, já sabem, caso tiverem a precisar de um fotógrafo ou de uma empresa que possa filmar ou fotografar o seu evento, já sabem, a Fotostúdio Micaça é a solução para a cobertura do seu evento. E já sabem, como o senhor Miquel Maurício falou, essa empresa é constituída por vários profissionais. desde comunicólogos, desde fotógrafos, cenógrafos, enfim, uma vasta gama de profissionais que estão aí dispostos a oferecer o melhor trabalho do mercado. E atenção, há preços completamente acessíveis. Então, não espere mais, entre logo em contato com esta empresa e não se vai arrepender. Eu garanto. Estamos juntos.